E aí pessoal vamos a mais um vídeo no canal mais notícias aí para nós do mundo do Linux Exciting code 3 ele ele é um anti-cheat aí que ele causa problemas no Linux e aqui na página do game o Linux saiu essa notícia ele também é um é um anti-cheat né que ele como o Waze e o batleira que ele também causa problemas no Linux é muitos jogos inclusive teve um inscrito do canal a poucos dias aí ele pediu um jogo e o jogo tinha esse anti-cheat que é um problema para nós aqui do Linux o Exciting code 3 eu não sei se pronuncia assim mesmo ele é de uma linguagem da Somália então a pronúncia aí deve estar um pouco errada ele atualmente ele protege 272 títulos inclusive acho que o o Black Desert era era com ele também e aí foi trocado para o Easy anti-cheat ele 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 postou que eles estão preparando o suporte para para o Steam Deck até o lançamento e aí eles não eu procurei mais e aí eles não falam muito se vai ser opcional que nem o Easy anti-cheat ou como o o batleira né que vai ficar opcional para cada desenvolvedor ativar tomara que não né tomara que eles deem o suporte já automático e aí né não fique dependendo do desenvolvedor para isso mas vamos aguardar aí como eu já até comentei aí no nos grupos né nem nenhum jogo que eu testei agora já deixei vários jogos baixados aqui Fortnite o New World deixei baixado o Paladins já deixei alguns jogos baixados aqui e quase todo dia eu testo esses caras e por enquanto ainda não está sendo possível a esperança mesmo é quando quando o Steam Deck for lançado e aí nós vamos ver algo acontecendo né alguns jogos aí eu creio que no lançamento do Steam Deck nós vamos ver alguma alguma coisa sobre isso aí na prática né já deixei baixado Destiny também mas nenhum desses jogos que eu falei ainda não ativaram essa é mais uma notícia animadora né é só acho que é questão de tempo aí acho que tem que mais ou menos dois meses três meses aí para o lançamento do Steam Deck então nós vamos ficar na expectativa aí esperando o lançamento para nós podemos ver se algo vai acontecer com os anti-cheats né mas enfim então essa é a primeira notícia eu vou deixar o link na descrição do vídeo caso você queira dar uma conferida e a outra notícia é sobre o o próton 6.3.7 ele já foi lançado e aí ele fala aqui que também o próton experimental ele já deixa você ativar o DLSS no DirectX 12 né ou seja no VK D3D então ele já fala aqui essa versão do próton eu já utilizei e inclusive o eFootball PES 2022 está funcionando com esse com esse próton tá aqui na minha máquina ele funcionou com esse próton mas porém é a versão que eu baixei uma versão demo ela não te deixa nem você configurar só apenas a resolução então o desempenho não ficou muito bom mas em um outro vídeo eu mostro aí tá ok e aí essa aqui ele tem umas listagens aqui dos jogos que que estão funcionando ele o life string aqui você teria que tinha que fazer um esquema eu mostrei isso no canal também eu vou deixar o vídeo passando no card ele não precisa mais o quickchampion agora funciona ele fala aqui que o e-pass 21 também tinha problemas né eu fiz um vídeo também mostrando como resolver aquele problema agora não é mais preciso e ele fala aqui o wrc 8 9 10 e aí ele fala aqui do uma correção de mapeamento para o fórmula do e para o fórmula 1 2020 né para o acho que isso aqui é um volante o logitech g920 o resident evil village agora ele você consegue configurar o display settings ele aparece foi atualizado para o dxvk 1.9.2 o vk d3d então teve algumas melhorias aqui com esse próton eu tô usando ele aqui em vários jogos não tem problema nenhum inclusive o new old abre com ele mas na hora de vocês entrar no no servidor o agent sheet te bloqueia mas enfim e a terceira notícia aqui é que o o luttris ele foi atualizado para o wine para o luttris wine né 6.14 traço 4 então ele veio com uma atualização aí de uma nova copilação é o iron baseada no iron 6.14 versão 4 que vem com duas variantes né a versão simples e a versão f shark algumas alterações que teve que foi adicionado correções para o detloop e o life string só que ele fala ali que não foi testado ok e ele adicionou correção para o cliente do da origem né o cliente é a desktop beta cliente agora é funcional eu vou testar isso ele fala aqui que foi desabilitado o o iron menu builder foi desabilitado para evitar a criação de atalhos errôneos na área de trabalho incluiu o suporte ao de lss aprimorado né não foi testado ele também fala aqui e adicionado melhor seleção de fonte é isso aqui veio do próton e a nitidez ajustada em fsr para você poder começar a utilizar esse cara no luttris é bem simples é só você vir aqui do lado esquerdo em wine e aí você já pode estar baixando ele já está aqui ó eu vou clicar aqui ó para mostrar e aí ele vem em duas variantes o luttris é ele ainda não atualizou ele continua deixa eu achar aqui ele ainda continua na versão 6.16 traço um vamos aguardar aí para a gente poder ver se se ele atualiza ele eu já baixei ele aqui eu posso dar um ok então são três notícias aí ótimas né o exciting code aí vai dar também mais um um anti-cheat aí que vai dar suporte aí para o próton se você gostou desse vídeo foi útil para você se inscreva no canal ativa o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like você também pode compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí